...aproximar de ti. Portanto, neste momento é a Jéssica que encaixa no teu puzzle? Se formos a falar de gostos, de eu-me comparar a alguém, é a Jéssica. Mas não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar daquela vontade de ter alguém aqui na casa. Acho que o meu puzzle está com saídas a mais. Não estou a perceber. Não consigo dizer a qual é que é a peça. Ah, e ainda não consegues? Não consigo. Porque eu por momentos até pensei que pudesses estar mais próximo da Jéssica, mas continuas em jogo com todas. Sim, ainda estou a conhecer todas as raparigas e tenho vindo a surpreender com todas. Umas pela positiva, outras pela negativa, não em alguns aspectos. Não se quer comprometer? Mas no momento, acho muito cedo. Acho que ninguém consegue gostar assim de alguém numa semana, ao ponto de se querer comprometer, penso eu. Como é bom risco. Oh, Jéssica, disseste a respeito da Ana e do Hortier. Eu saltei fora e só vamos ter uma amizade. Disseste isto. Portanto, amizade, porém colorida, não é? Não, não. Porque há imagens do quarto amor que valem mais do que mil palavras. Não, não. É mesmo amizade. Amizade? E tu o que é que foi aquilo no quarto amor? O quê? Os beijos, aquela dança. Ah, aquilo para ti é uma amizade normal. Ah, não sei se a Ana quer comentar. Não sei, eu vejo coisas que eu penso. Eu não conseguia fazer isto com um amigo meu. Tinha que ser um amigo...